Bom dia, agora são 10 horas em Manaus, o boletim em tempo manhã desta terça-feira já está no ar. A Polícia Federal deflagrou a operação Darknet 2 de combate à pornografia infantil no Amazonas e em mais 15 estados. A repórter Priscila Mello traz as informações. Priscila. 70 mandados de prisão e apreensão foram feitos em 16 estados, entre eles o Amazonas. Essa já é a segunda fase da operação Darknet e tem o objetivo de combater uma rede de distribuição pornográfica infantil na internet. Ao todo, 67 pessoas ainda estão sendo investigadas por suspeita de trocas de fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes na internet. Volto com você no estúdio. Obrigada Priscila. E mais informações sobre essa operação Darknet 2, você acompanha daqui a pouco no programa Agora com a Priscila Gama e também no jornal Em Tempo Comigo, às 18h20. Agora, quem está viajando de avião e nunca teve vontade de descansar em um hotel entre uma conexão e outra? Pois é, foi inaugurado em Manaus o primeiro hotel dentro de um aeroporto internacional no Brasil. Em época de altas estações de viagens, essas imagens são comuns. Passageiros dormindo nos aeroportos de forma bem desconfortável, principalmente durante horas de conexões. E pensando neles, que em Manaus foi lançado um hotel dentro do aeroporto internacional Eduardo Gomes. É o primeiro no Brasil. E na reforma do aeroporto, o empreendimento percebeu essa necessidade e desenvolveu uma parceria com o empresário local e que está aí. Nós temos hoje 12 cômodos com uma suíte, com espaço reservado, com conforto, com comodidade, oferecendo a esses passageiros uma disposição boa para aguardar seu próximo voo. Alguns passageiros não sabiam da novidade, mas aprovaram. É o caso deste chefe de cozinha, que diz já estar se acostumando a passar horas em aeroportos pelo país. Eu acabei de vir de Porto Alegre, parei em Brasília e fiquei lá por três horas e meia e vim para cá. Quem se hospedou garante que conseguiu repor as energias trocando as cadeiras do saguão por uma cama confortável. Eu cheguei às três horas da manhã, cansado. Como eu já sabia do empreendimento, o hotel aqui em Manaus, eu já fui direto. O bom que ele fica próximo do desembarque, a loja, né? E eu já cheguei, peguei o quarto e já descansei. O quarto é simples, cabe até quatro pessoas e tem banheiro privativo. Alguns cômodos têm vista para a pista de pousos e decolagens. Realmente é terrível. A gente fica realmente com um estado físico deplorável. Mas faz parte, né? Nós estamos no Brasil e às vezes há necessidade de realmente esperar outro voo, não tem jeito. Os preços variam. O passageiro paga de R$ 39,00 por uma hora até R$ 149,00 por 24 horas de hospedagem. Já no ano que vem, o hotel do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será ampliado. Ao invés de 12, terá 40 quartos para atender a grande demanda de passageiros que fazem conexão aqui em Manaus. Para Renan, que veio de Salvador e trabalha no gasoduto de Urucu, em Coari, no interior do Amazonas, é uma boa oportunidade para conseguir descansar mais um pouco. Normalmente ficava hospedado no centro, então a viagem é um pouco distante daqui para lá. A gente já chega um pouco cansado da viagem, então de repente descansar um pouco mais é melhor, né? O Tribunal de Contas do Estado congelou os bens de seis integrantes da diretoria da Agência de Fomento do Amazonas, a Atean. Entre eles está o diretor-presidente Evandor Geber Filho. Os bens vão ficar bloqueados, enquanto possíveis ilegalidades na aplicação de recursos públicos são apuradas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Contas. A Afean aplicou 20 milhões de reais em cotas do fundo de investimento em participações expert em uma empresa de transporte de valores com sede no Rio de Janeiro. E para o Ministério Público, a aplicação não vai trazer nenhum retorno ao Amazonas. Os diretores da Afean têm 15 dias para apresentar defesa. E um projeto tem mudado a rotina de crianças que vivem em um abrigo. As doações que elas recebem são cheias de amor, atenção e carinho. São as brincadeiras que fazem os dias dessas crianças mais divertidos. A melhor saída para esquecer um passado de dor. Neste abrigo, na Zona Centro-Sul de Manaus, 20 meninos e meninas com idades entre 0 e 18 anos, que incluem meninas grávidas, vítimas de algum tipo de violência ou risco social, esperam por novas oportunidades. O abrigo vive de doações e todos os meses recebe de voluntários roupas, brinquedos, alimentos, produtos de higiene pessoal, mas quem vive aqui chama a atenção para um outro tipo de doação, que vai muito além das necessidades físicas. As palavras-chave, cuidado, carinho e atenção. É o que fazem 10 voluntários que, depois de passarem por um curso, se tornaram membros do projeto Fazendo a Minha História. Há quase um ano, eles acompanham os pequenos diariamente em diversas atividades. Quando nós damos amor, nós recebemos amor. E aquele ditado se concretiza na nossa vida. Aquele ditado que quem enxuga as lágrimas alheias e não tem tempo para chorar, isso acontece. Há uma mudança profunda na nossa vida, uma transformação de vida. Nós melhoramos emocionalmente também quando nós dedicamos tempo às crianças. Os trabalhos voluntários fazem muita diferença no desenvolvimento dessas crianças. A menina que era tímida, que tinha medo, e aí acabou através dos desenhos que são feitos no livro. Foi ajudando a nossa equipe multidisciplinar a trabalhar melhor com essa criança. E hoje, assim, eu tenho uma criança falante, que desenvolve, conta a sua história, fala dos seus medos. Histórias de princesas e super-heróis são as que eles mais gostam. E os pequenos até se espelham nos voluntários. Eu gosto, quando a tia vem, ela faz o meu abo, aí eu aprendo mais o que, eu interajo aqui, as coisas, eu conto o que eu quero ser quando eu crescer. E o que você quer ser quando eu crescer? Assistência social. Por quê? Porque assistência social ajuda pessoas que não têm o que comer, não têm o que morar. E que tal assistir juntos a um desenho animado? Ah, eles adoram companhia. E quem não gosta? Para essas crianças é uma grande demonstração de afeto. E os voluntários também mudam de vida com esse trabalho. A gente acaba criando um vínculo e a gente acaba percebendo que nós somos tudo para eles, entendeu? Enquanto eles, eles, sim, precisam de afeto, de carinho, a gente tem tudo, reclama de barriga cheia. Então o rico com eles, pô, é outro rico, cara, eu venho para caçar ver o domingo, entendeu? É outro nível, eu aprendo muito com eles, eu mais aprendo do que eles, entendeu? Qualquer pessoa com mais de 20 anos de idade, com curso universitário, pode ser voluntário. Aqui só basta dar carinho e amor a quem tanto precisa. Agora o esporte. Começou a segunda edição da Copa Amazônia de Vôlei. Na primeira rodada, o Tocantins venceu o time do Amapá. A segunda edição da Copa Amazônia de Vôleibol começou nesta segunda. O primeiro jogo foi entre Amapá e Tocantins, um evento que conta com as seleções da região norte. Esse ano a gente não conta com a participação de Rondônia, que por algum motivo não pôde vir, mas nós temos a participação de seis estados, como Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Roraima e Acre. No primeiro set, a seleção do Tocantins começou na vantagem, com três pontos na frente. O time amapaense correu atrás com belos bloqueios de Samuel e do Rômeo. Mas o Tocantins continuou na frente, com a boa defesa de Bruno e Maicon, que trabalharam os passes. O primeiro set finalizou com 25 para o Tocantins e 18 para o Amapá. O segundo set, o Amapá veio na gana do empate, só que o Tocantins fez quatro pontos seguidos. O Amapá reagiu e conseguiu empatar o set em 8 a 8. Logo depois, continuou na frente com 11 a 9. O Jorge marcou de perto o time adversário. A tensão era grande na quadra. O Tocantins fecha o segundo set com 29 pontos e o Amapá com 27. No terceiro set, o Amapá conseguiu logo três pontos, um atrás do outro. Foi inacreditável. O Amapá fez 10 a 0, preocupando outro time. Tocantins, com medo, não conseguia reagir. Será que já estavam cansados? Negativo. Eles foram para cima, trabalhando mais o passe. Tiago, do Amapá, dava show nos saques, fazendo o próprio time vibrar. Terceiro set, o Amapá 25, Tocantins 13. No quarto set, as equipes estavam mais concentradas. Foi o set mais acirrado dos três anteriores. Final, 31 Amapá, Tocantins 33. Três setes a um. Esse ano a gente veio com uma equipe totalmente desconfigurada, mas a gente veio com um grupo forte. Mas o grupo do Tocantins também veio com um grupo diferente. A gente não esperava também um grupo que viesse dessa forma. Mas foi um bom jogo. Foi difícil. A equipe deu uma relaxada agora no terceiro set, que nada dava certo para nós, tudo dava certo para eles. Mas graças a Deus a união do grupo prevaleceu, a gente conseguiu reverter o placar do quarto do último set e vencemos o jogo. O Boletim Tempo Manhã termina agora que são 10 horas e 11 minutos em Manaus. Um ótimo dia para você. Tem mais notícias daqui a pouco às 11 horas com a Priscila Gama no programa Agora, o programa da comunidade. Eu te encontro 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri